Tô chegando na festa do meu amigo Pato É aqui Oi amigo Pato, parabéns, obrigado Parabéns pra você, muitos anos de vida Obrigado, agora eu vou assoprar a vela Pronto, agora vamos comer o bolo Pronto Oh não, eu tô preso Ah, um fantasma Ah, isso não vai ficar assim Eu quero voltar pra casa logo Pronto Peguei Peguei o martelo Pronto Pronto Aê, consegui Pronto 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 Pronto